Mas tá aí mesmo, é, é nóis que tá aí DJ Ruivo Aê DJ Ruivo, manda pra elas E essa vai só pra aquelas que gostam de fazer sexo Porque aquelas que não gostam, não vai ouvir esse som, tá ligado mano? Senta, 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 senta Aqui tem pula, 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 ah, ah Aqui tem pula, 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 ah, ah Aqui tem pula, 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 ah, ah Aqui tem pula, 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 ah Juliana já se foi, tá casada, ela tá bem Se ela não vem na festa, a Poliana vem Aqui tem pula, 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 ah, ah Aqui tem pula, 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 ah, ah Aqui tem pula, 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 ah, ah Aqui tem pula, 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 pula Nossa como você tá gostosa Tão deliciosa Meninas já te falaram, cê é gostosa pra caralho Quando eu trombei no pé, eu fiquei apaixonado Meninas já te falei, que cê é gostosa pra caralho Agora que eu experimentei, toda noite eu quero mais Meninas já te falaram, cê é gostosa pra caralho Quando eu trombei no pé, eu fiquei apaixonado Meninas já te falei, que cê é gostosa pra caralho Agora que eu experimentei, eu fiquei apaixonado Aqui tem pula, 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 pula Aqui tem pula, 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 pula Nossa, como você tá gostosa Nossa, como você tá gostosa Nossa, como você tá gostosa Tão deliciosa Tão deliciosa E aí DJ Rui, manda pra elas, hein Ela sabe que tem uma posição que eu gosto muito, tá ligado? Ela sabe qual é Fica de quarto que eu vou te botar gostoso Fica de quarto que eu vou te botar gostoso Fica de quarto que eu vou te botar gostoso Toso, 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 toso Você pede pra eu parar, mas eu vou botar de novo É de pra eu parar, mas eu vou botar de novo Mas eu vou botar de novo Aqui tem pula, 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 pula Aqui tem pula, 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 pula Aqui cê sente pula, 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 pula Juliana já se foi Tá casada, ela tá bem Se ela não vem na festa A Poliana vem Oh, Poliana Aqui tem pula, pula Aqui tem pula, pula Já é, né DJ? Aqui tem pula, pula DJ Ruivo, El Fenomeno O terror dos modinhas Aqui tem pula, 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 pula Aqui tem pula, pula